Poema 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 Computador 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 Ainda 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 Capitão 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 Espaço 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 Problema 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 Conte 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 Costa 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 Lagoa 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Cussar Arranhão Poema 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 Computador 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 Ainda 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 Cussar Espaço Problema 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 Conter 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 Costa 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 Lagoa 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 Cussar Arranhão Cussar Arranhão Mente 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 Melhores 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 Morciaria 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 Escalar 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 Gatinho 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Com um ouro Corrida 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 Baixo 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 Famoso 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 Emprestar 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 Mente Mente Melhores Melhores Morciaria 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 Escalar 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 Gatinho 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 Com um ouro Com um ouro Com um ouro Corrida 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 Empostar Empostar Inteligente 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 Lançar 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 Lidar com Lidar com Lidar com Lidar com Estúpido 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 Cidade 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 Rápido 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 Por sorte Por sorte Por sorte Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Ocultar 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 Inteligente Inteligente Lançar Lançar Lidar com Lidar com Estúpido Estúpido Cidade Cidade Rápido Rápido Varrer Varrer Por sorte Por sorte Ficar de pé Ficar de pé Ocultar 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 O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente O suficiente Público Salve 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 Preferir 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 Onze 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 Permitir 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 Garagem 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 Introduzir 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 Que Que O suficiente O suficiente É O suficiente Ésts 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 Público Público Salve Salve Preferir Preferir Onde Onde Permitir Permitir Garagem Garagem Introduzir Introduzir Taxi 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 Interessante 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 Brilhante 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 Só 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 Ganho 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 Cedo, 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 cedo. Cedo, 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 cedo. Cedo, 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 cedo. Peça, táxi, táxi. Interessante, interessante. Brilhante, brilhante. Só, 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 ganho, ganho. Cedo, 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 cedo. Vários. De qualquer forma. De qualquer forma. Preguiçoso. Preguiçoso. Peça. Peça. Ensinar. 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 Sangue. 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 Importante Explicar 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 A faculdade A faculdade A faculdade A faculdade Fanha 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 Falha Junte-se 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 Maravilha 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 Ensinar Ensinar Sangue Sangue Importante Importante Explicar Explicar Casar 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 De praia De praia A faculdade A faculdade Falha 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 Junte-se 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 Maravilha 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 Ouvir 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 Apesar 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 Frustrar 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 Causa 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 Deve 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 Friado 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 Grau 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 Acreditam 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 Encontrar 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 Par 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 Ouvir Ouvir Apesar Apesar Frustrar Frustrar Causa Causa Deve Deve Friado Friado Grau Grau Acreditam Acreditam Encontrar Encontrar Par Par Calma 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 Desde a Desde a Desde a Desde a Placa 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 Confortável 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 Conhecer 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 Mais distante Mais distante Mais distante Mais distante Senhor 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 Amarbo 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 Ensolerado 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 Significar 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 Calma Calma Desde há Desde há Placa Placa Confortável Confortável Conhecer Conhecer Mais distante Mais distante Senhor Senhor Amarbo Amarbo Ensolarado 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 Significar 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 Oitavo 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 País 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 Terrible 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 Maneira 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 Preenchir 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 Amendoim 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 Rico 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 Assim 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 Lavandaria 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 Museu 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 Oitavo Oitavo País País Terrível Terrível Maneira Maneira Preencher Preencher Amendoim Amendoim Rico Rico Assim Assim Lavandaria Lavandaria Museu 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 De Várias De Várias De Várias De Várias Febre 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 Gosto Gosto Gosto. Gosto. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Cópia de. Estante. 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 Mau. 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 Araia. 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 Fornecem. 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 Jornal. 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 Machucar. 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 De várias. De várias. Febre. Febre. Gosto. Gosto. Cópia de. Cópia de. Estante. Estante. Mau. Mau. Araia. Araia. Fornecem. Fornecem. Jornal. Jornal. Machucar. Machucar. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado. Desenho animado Pausa 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 Guarda-chuva 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 Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Alguma coisa Bastante 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 Basketball 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 Baseball Leg 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 Lens Leg Campo Universidade 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 Estilista 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 Desenho animado Desenho animado Pausa Pausa Guarda-chuva Guarda-chuva Alguma coisa Alguma coisa Bastante 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 Basquetebol Basquetebol Lenço 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 CAMPO CAMPO UNIVERSIDADE UNIVERSIDADE ESTILISTA ESTILISTA LADRA-O 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 ÚTIO 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 MADES 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 TURANTE TURANTE Durante Tímido 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 Bañar 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 Caverna 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 Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Confiar em Diferente 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 Piloto. 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 Ladra-o. Ladra-o. Útil. Útil. Me vês. Me vês. Durante. Durante. Tímido. Tímido. Banheiro. 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 Caverna. Caverna. Confiar em. Confiar em. Diferente. Diferente. Piloto. Piloto. Diferença. 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 Juntos. 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 Crisir. 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 Corrigir Passado 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 Privado 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 Círculo 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 Restaurar 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 Gileia 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 Por aí Por aí Por aí Língua 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 Diferença 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 Juntos Juntos Corrigir 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 Passado 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 Privado Privado Círculo Círculo Restaurar Restaurar Geleia Geleia Por aí Por aí Língua Língua Pecotes 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 Tipo 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 Vizinho 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 Selva 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 Honesto 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 Grande 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 Ler 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 Valioso 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 Construir 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 Dos 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 Pecoz Pecoz Tipo Vizinho 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 Selva Selva Honesto 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 Grande Grande Ler Ler Valioso 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 Construir 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 Doce Doce Graduado 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 Alto Pesado 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 Senhorita 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 Qual 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 Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Pasta de dentes Trabalho 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 Reclamar 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 Remédio Chinesse Chinês Graduado Graduado Alto Alto Pesado Pesado Senhorita Senhorita Qual Qual Pasta de dentes Pasta de dentes Trabalho Reclamar Reclamar Remédio Remédio Chinês Chinês Confundir 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 Dividir 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 Geral 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 Parabéns 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 Balanço 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 Greve 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 pressa 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 Amigáveis 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 Bola 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 Confundir Confundir Dividir Dividir Geral Geral Parabans Parabans Balanço Balanço Greve Greve Pressa Capaz 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 Amigáveis 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 Bolha 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 Cansado 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 Abraço 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 Tesouro 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 Cronograma 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 Batata 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 Meio 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 Assustado 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 Schatz 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 Kaszke Kaszke Desca Desca Tiro 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 Abraço 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 Meio Meio Assustado Assustado Chato Chato Descasca Tiro Tiro Desejo 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 Troca 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 Flar 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 Atrás 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 Desenhale Desenhar Helicóptero 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 em breve nava 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 sobre 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 Perigoso 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 Desenho Desenho Troca Troca Falar Falar Atrás Atrás Desenhar Desenhar Helicóptero 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 Em breve Em breve Nava Nava Sobre Sobre Perigoso Perigoso Brilho 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 Restejar Restejar Urama 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Qualquer coisa Prática 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 Rude 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 Sei 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 Outro 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 Colheita Brilho Brilho Mercado Mercado Restejar Restejar Grama 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 Qualquer coisa Qualquer coisa Prática 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 Rude 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 Quadril Quadrinho, 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 legal, 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 retorna. Retorna, retorna, retorna. Entre, 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 entre. Criança, 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 criança. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Armário de roupa. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Em dobro. Perulento. Perulhento 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 Aceita 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 Poeira 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 Quadrinho Quadrinho Legal Legal Retorna Retorna Entre Entre Criança 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 Armário de roupa Armário de roupa Em dobro Em dobro Em dobro Perulhento 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 Aceita 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 Poeira 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 Delicioso 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 Um Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Agência dos Correios Discutir 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 Segundo 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 Martelo 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 Grosseiro 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 Classe 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 Vida 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 Delicioso Delicioso Agência dos Correios Agência dos Correios Discutir Segundo Segundo Martelo Martelo Grosseiro Grosseiro Minguem Minguem Classe Classe Consertar Consertar Vida 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 Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Seis tu Lágrima 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 Acidente 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 Somente 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 Difícil Difícil. 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 Visão. 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 Dinheiro. 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 Palácio. 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 Dimit. 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 Seis tu. Seis tu. Lágrima. Lágrima. Barato. Barato. Acidente. Acidente. Somente. Somente. Difícil. Difícil. Visão. Visão. Dinheiro. 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 Palácio. Palácio. Dimit. Dimit. Nervoso. 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 Cola. 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 Tontz. 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 Guia. 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 Pudria. Pudria. Poderia. 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 Anjo. 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 Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Décima primeira. Contra. 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 contra aviso prévio aviso prévio aviso prévio aviso prévio nunca 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 nervoso nervoso cola cola tonte tonte guia guia poderia poderia anjo 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 décima primeira décima primeira contra 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 aviso prévio aviso prévio aviso prévio nunca nunca discurso 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 contagem 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 diariamente 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 ciência 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 aldeia 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 vela 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 academia 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 pente 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 criou 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 claramente 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 Discurso Discurso Contagem Contagem Diariamente Diariamente Ciência Aldeia Aldeia Vela Vela Academia Academia Pente Criu Criu Claramente Claramente Expressar 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 Bravo 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 Trancar 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 Coragem 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 Vai 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 Acima 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 Isto 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 Espero Estranho 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 Aluno 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 Expressar Expressar Bravo Bravo Trancar Trancar Coragem Coragem Vai Vai Acima Acima Isto Isto Espero 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 Estranho Estranho Aluno 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 Favorito 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 DILIGENTE Diligente Medo 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 Aventura 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 Saco 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 Pegue 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 Dor de Estômago Globo 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 Venho 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 Diligente 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 Medo 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 Aventura 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 Saco 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 Venho Venho Qualquer Pessoa Qualquer Pessoa Casal 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 Suposição 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 Morto Seu 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Favor 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 Recusar 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 Óleum 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 Aranha 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 Continuar 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 Casal Casal Exposição 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 Morto 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 Seu 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 Algum lugar Algum lugar Algum lugar Algum lugar Favor 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 Recusar 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 Óleum Óleum Aranha 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 Envergonhado Faixa de pedestre Dentro 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 Sempre 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 Male Registro 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 Objetivo 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 Trimestre 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 Pertencer 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 Azidar 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 Louco 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 Envergonhado 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 Faixa de pedestre Faixa de pedestre Dentro 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 Sempre Sempre Registro 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 Objetivo 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 Trimestre Trimestre Pertencer Pertencer Azidar Azidar Louco Louco Excitar 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 Trazer 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 Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Dor de cabeça Escapar 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 Momento 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 Rosa 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 moon rosto солt solt solt Entrada 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 A medida A medida A medida A medida Nós 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 Excitar Excitar Trazer Trazer Dor de cabeça Dor de cabeça Escapar Escapar Momento Momento Rosa Rosa Salgado Salgado Entrada Entrada A medida A medida A medida Nós Nós Empresa 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 Sulitário 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 Quadra 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 Próprio 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 Cada Cava 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 Por favor Por favor Por favor Por favor Do que Do que Do que Do que Do que Do que Leva 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 Dedo 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 Quarto 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 Empresa 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 Solitário Solitário Quadra Quadra Próprio 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 Cava 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 Por favor. Por favor. Do que? Do que? Leva. Leva. Dedo. Dedo. Quarto. Quarto. Mover. 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 Muito. 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 Movimento. 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 rapidamente pedir emprestado pedir emprestado rachares 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 mesa 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 cozinha 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 oceano 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 pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas pedir desculpas mover mover muito 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 movimento 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 rapidamente 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 pedir emprestado pedindo pedir emprestado rachares 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 mesa 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 cozinha 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 oceano 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 Rcioso 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 Lago 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 Pensar 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 Lago 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 Hábito 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 Gritar 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 Embos 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 Gritar 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 Recioso, lago, lago, pensar, pensar, lado fora, lado fora, negrao, negrao, hábito, hábito, gritar, gritar, ambos, ambos, cultar, cultar, teatro, 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 turnar-se, 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 Prémio, 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 Golpe, 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 Kotovo, 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 Kotovo Dinossauro Paz 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 Dormir 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 Estrangeiro 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 Sujeito 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 Teatro Teatro Tornar-se Tornar-se Prêmio Prêmio Golpe Golpe Contundente Contundente Dinossauro Dinossauro Paz Paz Dormir Dormir Estrangeiro 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 Sujeito Sujeito Oposto 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 Culpa 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 História 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 Olavo 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 Presente 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 Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Duas vezes Silencioso 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 Espalhar 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 Passatempo 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 Tal 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 Oposto Oposto Culpa Culpa História História Olavo Olavo Presente Presente Duas vezes Duas vezes Silencioso 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 Espalhar Espalhar Passatempo Passatempo Tal 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 Parece Manter 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 Cedrês Períod 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 Gastar 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 Unha 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 Dar 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 Reparar 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 Máquina 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 Frequentemente 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 Parece Parece Manter 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 Xadrez Xadrez Pared Pared Gastar Gastar Unha Unha Dar Dar Reparar Reparar Máquina Máquina Frequentemente Frequentemente Tosse 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 Puxar 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 Esperar 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 Encontro 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 Chão 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 Maio 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 Osso 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 Shatiap 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 Através 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 Primeiro 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 Tosse Tosse Puxar Puxar Esperar Encontro Encontro Chão Chão Maio Maio Osso Chateado Chateado Através Através Primeiro Primeiro Entrar 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 Voa 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 Espirrar Espirar 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 Esqueço 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 Filme 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 Ilha 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 Arrumado 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 Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vésibol 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 Perdoar 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 Entrar 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 Boa Boa Espirrar Espirrar Esqueço Esqueço Filme 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 Ilha Ilha Arrumado Arrumado Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Muito Pequeno Vésibol 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 Perdoar 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 Lobo 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 Cola 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 Metade 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 Cenário 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 Fio 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 Além disso Além disso Além disso Além disso Suave 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 Conforme 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 Século 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 Crescer 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 Lobo Lobo Cola Cola Metade Metade Cenário Cenário Fio Fio Além disso Além disso Suave Suave Com fome Com fome Século Século Crescer Crescer Trabalhos 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 Venda Vendar 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 Sombrio 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 POR QUÊ POR QUÊ POR QUÊ POR QUÊ SENTAR 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 Milagre 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 Tamanho 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 Precisar 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 Trabalhos Trabalhos Vendar Vendar Respeito Respeito Sombrio Sombrio Deve Deve Por que Por que Sentar Sentar Milagre Milagre Tamanho Tamanho Precisar Precisar Meção 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 Compartilhar 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 Ambulância 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 Gravata 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 Quer 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 Certo 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 Vestem 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 Compreendo 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 Escolher 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 Viagem 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 Menção 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 Compartilhar 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 Ambulância 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 Gravata 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 Quer 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 Certo Certo Vestem Vestem Compreendo Compreendo Escolher Escolher Viagem Viagem Lista Vista 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 Ordem 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 Linha 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 Já 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 Comparecer 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 e se e se e se e se ton 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 tor jovem 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 qualquer 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 rocha 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 lista lista ordem ordem linha linha já 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 comparecer 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 e se e se e se tor 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 jovem 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 qualquer 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 rocha 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 magnético 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 Até, 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 pessoa, pessoa, pessoa. Pessoa, ódium, 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 ódium. Porquê? 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 Frase Contar 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 Março 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 Ignorar 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 Magnético Magnético Também 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 Até, 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 pessoa, pessoa, ódium. Ódium 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 Março Ignorar A maioria A maioria A maioria A maioria Perfeito 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 Sétimo 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 Servir 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 Solo 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 Deixei 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 Levantar 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 Exceto 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 Mordida 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 Perdão 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 A maioria A maioria Perfeito 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 Sétimo 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 Servir Servir Solo Solo Deixei 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 Mordida. Perdão. Perdão. Segue. 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 Apreciar. 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 Castelo. 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 O. 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 Dicionário. 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 Forma. 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 Estação. 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 Tradicional. 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 tradicional dor de dente dor de dente dor de dente dor de dente cuidado 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 cega cega apreciar apreciar castelo castelo ou ou dicionário dicionário forma forma estação tradicional 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 dor de dente dor de dente cuidado 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 o 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